Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o padre Carlos Siol e hoje continuamos a nossa caminhada de fé conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias nos aprofundamos em uma promessa. Seguimos juntos nessa emocionante peregrinação espiritual. Vamos começar? Sexta promessa. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Quero a misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos juntos mais um dia nesta manhã, nesta jornada ao Sagrado Coração de Jesus para experimentar o amor e a misericórdia desse Deus maravilhoso em nossa vida. E é justamente sobre misericórdia que a sexta promessa nos fala. Jesus diz a nós que derramará que o seu coração é fonte de misericórdia para nós pecadores. Ele derramará a sua misericórdia sobre nossa vida. Misericórdia é agir com o coração. Jesus age com o coração. Jesus sabe das nossas limitações e por isso não nos julga, não nos condena, mas procura cada dia olhar para nós com carinho, com amor e com misericórdia. A sua vida nesta terra mostrou justamente isto. Jesus veio trazer a misericórdia. Jesus foi para nós um sinal de misericórdia. Jesus é a misericórdia do Pai. Em nenhum momento Jesus nos condena, em nenhum momento Jesus julgou alguém. Pelo contrário, Jesus sempre acolheu e levou esta misericórdia aos pecadores. Nós somos pecadores e, portanto, somos necessitados desta misericórdia que só Jesus é capaz de nos dar. Que possamos, neste dia, amado irmão, amada irmã, nos aproximar deste coração misericordioso de Jesus e suplicar todos os dias a sua infinita misericórdia por cada um de nós, pelas nossas famílias e por todo o mundo. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me, eu confio em vós. Gesto Concreto Meu querido irmão, minha querida irmã, como sabemos, nesta jornada ao Sagrado Coração de Jesus, traçamos todos os dias um gesto concreto, uma ação concreta, que nos leva ao coração de Jesus, e que nos faz ser sinais deste amor de Deus para com os irmãos. Hoje, nesta promessa, falamos sobre a misericórdia. O perdão, a misericórdia, é um dom. É um dom dado por Deus. É um ato divino. O ato de perdoar, o ato de agir com misericórdia, é propriamente divino. Vamos hoje, como gesto concreto, em primeiro lugar, suplicar este dom para a nossa vida. Porque nós somos pecadores, nós somos limitados, somos falhos, e por isso, necessitamos da misericórdia de Jesus. Ter a consciência de que nós necessitamos da misericórdia de Jesus. Mas também, como gesto concreto deste dia, que nós possamos ser sinais da misericórdia de Jesus. Que possamos perdoar, perdoar alguém que nos ofendeu, perdoar as pessoas que nos ofendem diariamente, perdoar aquela pessoa que um dia te ofendeu, e que você traz mágoa no seu coração. Reze por esta pessoa, e conceda também a esta pessoa o perdão. Porque Deus te perdoa, Deus nos perdoa. E assim como Deus nos perdoa, também nós devemos perdoar os nossos irmãos. Jaculatória Não se esqueça que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês. E quero você comigo durante esses nove meses, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você inicie. Vamos juntos nos aproximar do coração misericordioso de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.